Saiu, o jogo é Edu e Fabinho, o Fabinho saiu, hein? Joga Edu! Canal Sinuque do Recanto, direto setor, mogiolo! É o Recanto da Zeme, é Brasília! É o Canal Sinuque do Recanto, é de história! Juntos! Ô Edu, era mais rápido, mas foge um pouquinho Edu! É o Canal Sinuque do Recanto, direto setor, mogiolo! Bom, joga bem! É jogo difícil! Só tá os fortes agora, só os bons! É jogo pensado, hein? O jogo é pequeno, pô! Entrou os copos! Só um pouquinho aqui, só um pouquinho! A gente tá correndo um pouquinho! É, um pouquinho, esse copinho é pequeno! É, agora mesmo vai ficar melhor, hein? Agora, hein? Agora mesmo vai ficar melhor! É o Canal Sinuque do Recanto, direto setor, mogiolo! É o Canal Sinuque do Recanto! É o Canal Sinuque do Recanto! É, jogou bem, meu amigo! É o Canal Sinuque do Recanto! Edu! Fabinho! É, Edu jogou, agora vai do Fabinho, hein? Fabinho, Edu com a camisa amarela, Fabinho com a camisa branca! É de bucho! Mas eu não posso tirar o bãozinho daqui, me laço! Não, me deixa eu dar nada, me deixa eu passar tudo pra cá! É, fica antes, também tem que fazer! Hã? É o Canal Sinuque do Recanto, direto! Você toma, joão! É o Recanto da Zema! Quase tanto de gente aqui, gente! Olha aí! Olha como tá lotado de gente! Olha aí! Lotado de gente, olha! Domingo! Quase oito horas! Olha tanto de gente aqui no setor Mojolo, ó! No torneio do setor Mojolo, olha o tanto de gente! Olha o tanto de gente, hein? E os palos do centro lá, não tem ninguém, né? Não tem ninguém lá no centro! E aqui, ó! O setor Mojolo, o setor Mojolo! O setor Mojolo, olha! Olha, o Canal Sinuque do Recanto, fazendo o setor Mojolo! Gravando o torneio! Fabinho, hein? Edu! É a vez do Edu, jogou! É! Aqui só tá de forte, hein? O setor Mojolo! É o torneio, hein? Torneio que você tava junto! Recanto Andertino, né? Recanto Andertino, né? Recanto Andertino número 1! Recanto Andertino número 1! Era a nossa amiga! Recanto Andertino número 1! Recanto Andertino número 1! Sonha! Suas casas são bonitas, mas eu não quero filmar, não! Quero vir mais ao jogo! Esse é o Paraíba! Eu quero vir mais ao jogo, monstro! Hehehehehe! Se as casas são bonitas, mas pra mim não serve! É o canal Suzuki do Recanto, direto Sintão Mojolo Esse é o nosso amigo Esse é o negão Esse é o pessoal, gente bonita Gente bonita aqui Todo mundo Esse é a ponteata É nossa, é da região, né? É, região Esqueceu que cresceu, cresceu bem pouquinho Ele cresceu só por lá Pegar alguém no soco, ele mata Não, eu vi Não, o tatuário pegou Se brigaram, se mata Foi bombado lá, realmente na final Esperou uma brigada ali Ai, rapaz, cadê a banheira dele? Rapaz, eu falei, pega uma brigada ali e se mata Ninguém chega nem perto É, é o Fabinho jogando É o Fabinho no jogo, hein? É o Fabinho no jogo, hein? É o Fabinho no jogo, hein? É o Fabinho no... Lá do jogo não terminou ainda, hein? Só terminou no mata-ruz, mãe? É a neguinha Caramba Esse homem é foda É? É o Fabinho, né? É o Fabinho Flamenguinho Você tem o que é feito, você Flamenguinho Joga muito, mas é Flamenguinho Joga, joga Aí joga bem, aí joga Joga muito, joga muito Jogou bonito Jogou bem, jogou bem, mas... É, era pra ter caído e fechado o jogo Joga pra caralho Passou de fase, né? Passou de fase, né? Passou de fase, parceria Tamo junto Tá bom Esse é o Fabinho, né? Edu, Edu, joga bem, Edu Joga bem, Edu Edu, joga muito, joga muito